A vida moderna, a vida moderna, a vida moderna, todas as conquistas da técnica em benefício do homem. Eu, por exemplo, que moro numa cidade grande, gosto de todos os benefícios da tecnologia, todos, principalmente a poluição sonora. A gente põe uma câmera na bicicleta e entrevista as pessoas sobre mobilidade urbana, sobre o meio de transporte que elas usam. E hoje, em especial, a gente escolheu o ônibus para entrevistar as pessoas. Você toparia de trocar uma ideia com a gente, bem informal, de dois minutinhos, se o seu ônibus chegar, você pode ir, sem problema. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. E a única opção de transporte que você tem é... Eu não gostei. É. É o goza mesmo. 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 Você usa a bike. Você usa a bike. O trabalho. Eu vou para casa, e aí é casa para trabalho. Todos os dias eu utilizo. A perna só não sabe como eu uso, mas segunda a sexta eu esqueço. E você usa por uma opção sua, porque você não tem outra opção de transporte? Não, eu prefiro mesmo, eu tenho um carro, tanto que eu prefiro de carro. Mas eu prefiro, eu acho menos estressante. Mesmo que às vezes você pega um ônibus lotado é menos estressante. Eu acho mais tranquilo, sabe? Não precisa ficar desgastando com o volante. Primeiramente a gente já trabalha no comércio, né? Já é estressante, correria. Então eu prefiro porque eu gosto mesmo. Não é que você tenha uma forma de economia, mas é porcaria economia não. Eu acho que uma cidade pega na porta de casa, 10%, eu pego um ônibus só, um ônibus, eu acho prático. O que você vê de dificuldade no mundo? Cara, os horários, não tem horário certo, você vai do trânsito, você não sabe? Os horários tem que ter 10, 15 milhões de ônibus, você não sabe? Outra, a lotação, né? Sempre que você pega um ônibus, quebrado do trânsito, você tem que pegar um ônibus, você vai ver. Eu vou até as quatro da tarde, tem bastante ônibus. Chega depois das quatro da tarde, é raro, creio. Onde a gente vai é de uma e uma hora. Feriado chegou a ser de uma hora e quarenta a uma hora e quarenta. Eu cheguei a ter esperança. Rap, origem de um pensamento onde o corpo se locomove sem nenhum sustento ou apoio. Na jamaica que fluiu, no gueto, na rua, no nordeste do Brasil, lamento. Feito um bluso, um samba de bumbum, ao select, ao de troca, ao oriundo. O preço do ônibus, vocês acham que é um preço justo? É um preço justo. Porque dois e noventa, dessa época, foi uma integração. Eu acho que antes da prefeita colocar em vigor dos estudantes não pagarem, a gente pagava dois e sessenta, se não me engano, na época. E quando ela colocou isso, ela aumentou para dois e noventa. Então, ou seja, sai de qualquer jeito do nosso curso. Na primeira vez, a gente entrevistou quem usava bicicleta, aí a gente está entrevistando quem usa ônibus. E se, tipo, por exemplo, você não pensa em usar bicicleta para ir para o campo também, você acha que fica muito longe. A gente trabalha com telemarketing. Então, no feriado, a gente tem que estar no serviço para a gente trabalhar. A gente tem que ser de cada três horas antes para poder chegar atrasado. É muito complicado para a gente voltar. E quantas horas você espera? Dois. 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 E a gente vai no bairro até aqui e daqui até o livro. Então, a gente tremaria. Apesar de todos, acho que tem alguma falta, alguma melhoria? Não, melhorias, acho que faltam sim. Eu acho que faltam mais ônibus nas linhas. Às vezes, o intervalo de um com o outro é grande. Por exemplo, eu cheguei agora e tinha um ônibus 15 para 7. Quando eu atraso e compro trabalho, saí aqui e cheguei agora só 7.50. Mais esse problema. Tem linhas que tem muitos ônibus e tem linhas que quase não tem ônibus. PULUE